E aí, bora tomar aquele chocolate quente de Brasil? E aí, quarenteners, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes, começando mais um episódio dos White People Problems durante o isolamento, este período maravilhoso que a gente está vivendo. Eu não me canso de falar, hoje é o 29º programa, a 29ª semana que eu faço esse programa e cada semana eu me surpreendo e eu tenho certeza que vocês também. Antes de começar aqueles recados de sempre, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do melhor do pior que está acontecendo nesse país. E fica até o final porque eu tenho hoje um esclarecimento muito sério e muito importante a fazer. Bora para o programa? Então bora! Posição número 10, eu só queria um solzinho. Esse print foi enviado diretamente pelo meu Instagram. Eu vindo para casa, sol torando, penso que é um bom dia para entrar na piscina. Quando eu chego em casa, o sol, acho que vou tirar um cochilo. Toma esse White People Problems na tua cara, Murilo Moraes. Realmente, isso é um exemplo de White People Problems porque não está quente. Você só pode entrar na piscina quando está sol. Se estiver nublado, está 80 graus, mas está nublado. Aí não pode entrar na piscina porque a água fica gelada. E a água gelada, você sabe que é um perigo, fecha o nariz, tranca sinusite. É um problemaço. Olha o problema que essa pessoa está vivendo. Eu garanto que vocês que estão olhando essa foto e que moram numa casa como esta querida, arrombada, pessoa maravilhosa que só queria se divertir um pouco na piscina, não consegue entrar na água porque, ó, não, essa água aqui deve estar menos 18. E você aí, achando que está com problema porque está fazendo 35 graus e você tem que trabalhar de terno. Realmente, a cada dia que passa, o pessoal que me segue está entendendo o clima do White People Problems, está entendendo como que funciona a vida e que os problemas reais, eles têm que ser mostrados na internet. Muito obrigado. E se você tiver o White People Problems, como esse ou qualquer outro, pode me mandar lá no Instagram que eu trago aqui para postar e mostrar o quanto o brasileiro sofre. Posição número 9. Tem que tomar cuidado. Virgínia Fonseca mostra roxos após lipolade. Ferrou minha perna. Influenciadora poderosa, Virgínia Fonseca surpreendeu ao exibir a perna cheia de hematomas em uma espécie de desabafo em seu Instagram Stories. Na rede social, a namorada do cantor Zé Felipe, que se submeteu a uma lipolade, eu não sei, há alguns dias, contou que os roxos são provenientes das injeções que tomou para fazer o procedimento. Faz lipo, é tranquilo. Você nem vai ter que tomar 14 injeções que irão ferrar sua perna por um tempo. Em gravação, Virgínia mostrou como ficou sua silhueta após 16 dias do procedimento e disse ter gostado do resultado. Ficou bom, né? Elogiou. Sempre muito preocupada com a beleza, Virgínia também se submeteu a uma rinomodelação com ácido hialurônico e colocou o Botox. Na web, ela apareceu com a boca inchada e reclamou. Tô arrasada. Minha boca inchou muito. Não era para ela ter inchado assim. Já tomei todos os remédios possíveis. Já fiz milhões de horas de compressa de gelo. Vamos ver, disse ela na época. Tem que ver se não é caso de processar esse médico. Porque como que você opta por uma cirurgia que é uma lipo, que não é um procedimento, como que eu posso dizer, tão agressivo. Lipo é uma coisa leve, que o cara enfia um pedaço de cano na tua barriga e fica lá sacudindo. E aí você tem que tomar injeção para poder aguentar esse suplício de fazer uma lipo. Porque é necessário. As pessoas precisam fazer lipo. E aí depois o roxo fica na perna e você reclama no stories. Porque você quer ficar bonita, mas você não quer ter o problema que é ficar com os roxinhos na perna. Então assim, Virgínia, o Brasil está com você, como sempre. Eu espero que você tenha todo o apoio da sua família nesse momento de difícil recuperação. Eu sei que o que você está passando não é fácil, mas eu queria deixar aqui clara a minha posição de ajuda para você. Se precisar de alguma coisa, pede para o Zé Felipe. Sua desgraçada, influenciadora, poderosa. Na oitava posição, até os cachorros de hoje estão modernos. Procura opções que aceitem meu cão vegetariano. Dócio, de meio porte, até Santa Catarina. Opções, valores, grata. É, cão vegetariano. Quem tem cachorro, quem sabe a história dos mamíferos, sabe que é todo mundo vegetariano. Lobo. Você vai na floresta, esse desmatamento aí na Amazônia, isso é lobo comendo. Comendo todas as árvores. Ele sobe, come as árvores, caga no pé da árvore, suja tudo, cai a árvore, pega fogo. Inclusive, acho que eu vou adotar essa dieta aqui para o meu cachorro em casa, porque a ração dele tem custado bastante caro, com o aumento do dólar e aumento de tudo que está acontecendo aí. Então eu vou passar a dar arroz com cenoura para ele. Quem sabe? Eu achei legal o que ela colocou aqui. Procura opções que aceitem meu cão vegetariano. Sabe quem não aceita o seu cão vegetariano? A natureza. Posição número 7, eu sou só elogios. Gente, deixa eu falar aqui com vocês a respeito do faça-me uma pergunta, que eu sempre coloco aqui. Galera, não é faça-me um elogio, é faça-me uma pergunta. Eu fico muito, muito agradecida por cada elogio que vocês me dão. Porém, imagine como é maçante para as pessoas que estão olhando os meus stories, stories, sei lá, ficar só me vendo agradecer o elogio. Gente, essa caixinha para vocês perguntarem coisas que vocês querem saber sobre mim, ou tirar dúvida, perguntar alguma coisa, questionar, qualquer coisa. Também, você pode me elogiar, mas toda vez que eu boto a caixinha de perguntas, a pessoa vai lá e fica me elogiando. Muito obrigada, gente, mas não tem muita graça eu ficar só agradecendo elogios aqui nos meus status, entendeu? Então faz uma pergunta para mim. A pessoa quer conversar, a pessoa abre uma caixa de perguntas no Instagram para as pessoas mandarem perguntas, para conversar, para ela mostrar que é uma pessoa que troca ideia e consegue discutir sobre assuntos com os outros. Aí as pessoas só mandam elogio. Eu me senti um pouco representado por essa moça, inclusive eu queria pedir para vocês, aí sempre que eu abrir as caixas de perguntas, parem de ficar me mandando só elogio, principalmente na segunda dia da ofensa. É só elogio que vocês mandam lá. Vamos conversar, entendeu? Ficar só elogiando minha beleza, só elogiando meu rostinho bonito, tem uma hora que cansa. É como ela falou aqui. O jovem tem que acabar. Na sexta posição, é o que eu sempre falo aqui, gente. Prioridades. Geração de valor. Adoro. Flávio, a live do dia 30 ficará gravada é bem no horário da minha prova na faculdade. Não. Se eu fosse você, fazia a segunda chamada. Eu não tenho dúvida. Para com esse negócio de que ah, eu tenho que fazer prova na faculdade. Gente, vamos aprender com quem sabe de verdade. Não tem escola melhor que a escola da vida. Moça, ou o rapaz que fez essa pergunta. Tranque essa faculdade agora. E vai se matricular no Geração de Valor, no meusucesso.com, na WhatsApp. E se possível, vai tentar jogar lá no Orlando City. Para você aprender com o mestre. Com quem saiu lá de baixo e hoje é o multidesgraçado. Milionário. Empresário de sucesso. E tem que ter mais autoestima. Pega essa autoestima do Flávio Augusto aqui e leva para a tua vida. Inclusive, eu estou pensando em acabar esse programa agora só para me matricular aqui em alguma coisa que ele faz. Eu só quero dar dinheiro na mão dele. É tudo que eu desejo. É pegar todo o dinheiro que eu não tenho e jogar na mão do Flávio Augusto. Na quinta posição, a solução perfeita. Gente, olha isso. Eu sempre fui muito germofóbica. Eu não gosto de deixar a máscara em cima das coisas. Logo quando teve a pandemia e eu já estava ligada que todo mundo ia ter que usar máscara. Tipo, falar que é uma correntinha da Chanel. Porque não é qualquer correntinha dessas que vocês usam e que compram no Braz. É Chanel. A máscara precisa ficar numa correntinha da Chanel. Porque a máscara precisa se sentir bem. Essa máscara que provavelmente deve ser uma Chanel também. Porque, né? A pessoa precisa estar bem protegida. Porque tem diferença de uma máscara qualquer de algodão para uma máscara da Chanel de algodão. O algodão da Chanel é diferente. O algodão da Chanel é criado em campos. É regado com champanhe. Ele é colhido à mão por escravos chineses. Por pessoas bem pagas. Então, assim, isso justifica todo o preço e todo o valor agregado de um Chanel. E eu gostei muito do vestido dela. Se vocês repararam, olha que vestido bonito. Não parece uma figurante do Cravo e a Rosa? Olha, eu não tenho uma correntinha da Chanel, mas eu tenho um canal no YouTube que é esse canal que você está assistindo. Então, você já sabe o que fazer. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você está acompanhando os White People Problems e está gostando aqui do que eu estou postando toda semana, pegue o link desse programa ou do programa que você mais gosta e manda para cinco amigos. Vamos divulgar meu canal. A minha meta é chegar em 30 mil inscritos até o final da pandemia. Ainda bem que a pandemia vai durar mais uns dois anos. Então, manda para os seus amigos e bora se inscrever aqui para este canal continuar sempre como o Brasil, sempre para cima. Na quarta posição, às vezes esquece de pagar também, né? Neymar aparece em lista de maiores devedores da Espanha. Atacante do Paris Saint-Germain tem dívida de mais de 34 milhões de euros com o Tesouro. O atacante Neymar está na lista de inadimplentes do Tesouro da Espanha por causa de uma dívida de mais de 34 milhões de euros, cerca de 224 milhões de reais na cotação atual, de acordo com documentos da agência tributária do país. Segundo a FP, o brasileiro é a pessoa física com a maior dívida acumulada no fisco espanhol. Por quê? Porque Neymar é vencedor. Vocês que ficam aí criticando o trabalho de adulto Ney, vocês que ficam na internet Ah, esse Neymar é isso, esse Neymar é escroto, esse Neymar é tosco. Olha aqui, ó. Está no topo, que é onde ele merece estar, no lugar mais alto do pódio, de todos os pódios que ele quiser. Ele pode chegar. E essa matéria é bem tendenciosa com o adulto Ney, porque às vezes vem um boleto no meio dos outros, às vezes passa e esquece de pagar. Aí corre juros, juros na Espanha deve ser altíssimo, aí um boleto de 100 euros vira 34 milhões. Tem que parar com esse negócio de ficar criticando o adulto Ney. Deixa o menino jogar. É um menino. É adulto, mas é menino. Vocês entenderam. Vou deixar aqui na descrição o link do apoia-se que eu fiz para o Neymar. No caso, é o link do meu apoia-se mesmo aqui do canal, mas você pode depositar para mim que depois eu transfiro para o Neymar. Na terceira posição, que negócio é esse de descansar? Perguntei a uma candidata de uma vaga nossa se ela estaria livre domingo para uma entrevista por telefone. Desculpe, não faça entrevistas finais de semana. Eu reservo para relaxar. Pode ser segunda-feira? Respondei, Desculpe, não faça entrevistas dias de semana. Eu os utilizo para trabalhar, mas agradeço o seu interesse. Boa sorte. Eu não sei quem foi o guru multimilionário que recomendou que as pessoas reservassem dois sétimos dos seus dias para não se dedicarem ao seu crescimento pessoal e profissional. Se você pode se dar ao prazer de negar emprego em pura pandemia, melhor realmente deixá-lo para alguém que o queira e precise. Até esse alguém ser você. Cuidado com a mentalidade, eu mereço. A zona de conforto, sim, isso é conforto, não é amor próprio. É o maior inimigo e causa de estresse. A atitude reativa custa caro. E se você acha que é imune ao que acontece aos outros, você descobrirá da maneira difícil que não é. Mais um post da nossa rede social preferida, o LinkedIn. Esse grande centro de arrombar de pessoas que buscam 100% do tempo crescimento profissional. Olha, eu trabalhei muito tempo no mercado e em publicidade e cada vez que eu leio isso aqui me dá uma saudade que vocês não têm ideia. Toda vez que eu leio um relato desse aqui, inclusive porque o cara é fundador de uma agência, dá uma vontade de largar tudo e voltar para a agência. E eu gostei muito que ele botou aqui cuidado com a mentalidade do eu mereço, a zona de conforto. Sim, isso é conforto, não é amor próprio. Eu gosto que as pessoas por uma troca de e-mail, uma troca de mensagem de WhatsApp ou o que quer que seja, as pessoas elas conseguem ter todo um parâmetro e conseguem dissecar a vida da outra pessoa, como a outra pessoa está. Porque a pessoa respondeu que desculpe, não faço entrevista aos finais de semana. Às vezes a pessoa estuda, às vezes a pessoa tem outro trabalho, às vezes a pessoa precisa cuidar de alguém, de algum familiar ou precisa dar uma atenção na casa, alguma coisa assim. Coisas que, ser humano que está na zona de conforto, esse bando de vagabundo, essa é a palavra verdadeira, esse bando de acomodado que fica aí no final de semana querendo, ah, queria ver um filme. Não, vai trabalhar. Arrume outro trabalho. Sai da zona de conforto. Torço para que você consiga completar o seu time de pessoas preparadas que estão a fim de se desenvolver por um salário muito menor do que elas merecem. Na vice-colocação, aqui tem berço. Vamos ter que ir embora do ocio! A polícia se apressa! Vai embora! Vamos ter que ir embora! Vamos ter que ir embora! Vamos ter que ir embora! Nós portamos como cavaleiros e esta cigarra desrespeitou a mim e eu não adivinho com isso. Não falei louca, agora me mandou para ir embora, achando a mamãe do Canga. Vai! Vai! E a famosa dona, você tem que ir no espaço do clube? Eu não acredito, eu tô fazendo a partida, seu pretino! Sabe a polícia? Não, não se dá aqui! Deixa eu beber um pouco a mais. Não, eu não vou descansar, eu vou registrar um BO aqui contra vocês, que vocês merecem. Eu sou cliente da casa. Eu quero te ajudar, calma. João Batista, por favor. Não, eu não vou dar o celular nada. Ele é meu delegado, eu não vou dar o celular. Nós temos democracia. O irmão do Marcelo Ivo que tá aqui. Que Marcelo Ivo? E daí que é o Marcelo Ivo? O delegado federal ponta também. E daí, amigo? Ponto, e daí? Você é melhor. Não vou falar com nada. Então calma. Então calma você, você não vai me ameaçar. Não, não, peraí, peraí, peraí. Entendeu? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ó, nosso cliente, fala baixo. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Tira a mão de mim. Vamos lá embaixo. Primeiro você tira a mão de mim. Hã? Você não encosta em mim. Eu não tô encostando em você. Meu Deus do céu! Vamos falar, você, você abaixa. Você vai se arrepender. Você vai me dar uma porrada. A gente é educado, ele também. Se você é educado, ela me mandou embora, você me conhece. E eu e eu, e eu também sou médico. E daí, que você vai ter 90 anos. Você tá falando com alguém que tem berço. E eu não tenho. Não, não tem. Não tem berço nenhum. Chama uma maneira. Eu não tô acreditando pra você, querido. Calma. Vamos acalmar. João, manda uma polícia aqui que eu quero reestrambela contra eles. Cala sua boca, porque seu amigo me chutou, seu moleque. Ok? Você me chutou, seu moleque. Qual é seu nome? Quem me chutou? Quem me chutou, seu confronto? Quem? 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 Não, 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 não. Irmão, pode falar. Não, não, não. Ele me chutou, cara. Vem sozinho, seu moleque. Vem, um a um. Vem. Filho da puta. Vai. Vamos resolver isso na polícia. Deixa a polícia aqui que eu vou resolver isso com você, seu moleque, que você me chutou. Ou não chutou. Vamos devagar, não. Esse moleque me chutou. Esse moleque é um canalha. Vai, vai. Que médico. Médico merda nenhuma. Que show. Esse eu posso afirmar que é um dos melhores vídeos que eu já passei nesse programa sem sombra de dúvida. Isso aqui mostra que a elite paulistana, ela merece ocupar o lugar que ela ocupa. Porque assim, é um show de coisa boa. Eu peguei só os melhores momentos aqui. Não coloquei o vídeo todo porque é muito grande. Mas você já deu pra perceber que isso aqui é incrível. Vou falar com o delegado João Batista. Ele é meu delegado. Porque você que é elite, você que é rico, você pode ter um delegado pra si. Você entra lá no site do delegadosbrasil.com.br e compra e paga o serviço de um delegado mensal pra ele prestar serviços pra você. Porque você é classe A. Você merece o melhor. Você é merecedor. Meritocracia é uma coisa que eu sempre defendi nesse canal. Então, fica uma sucessão de meu delegado. Vou falar com o José Ivo, que é delegado federal. E aqui tem berço. E eu não tenho berço. Sou filho de médico. E eu que sou médico também. É uma sucessão de carteirada que é bonito de ver. Não enche os olhos. O coração não fica mais quentinho. Eu poderia passar uma semana assistindo só esse vídeo. E aí ele xinga. Você vê que ele xinga um filho da puta. Mas é um negócio que enche a boca. Não é um filho da puta que vem daqui. Da corda vocal, produziu o som e saiu o xingamento. Não. É um filho da puta que ele vem aqui. Ele parece um Hadouken do xingamento. Ele sai da boca. Ele sai cheio da boca. Ele sai com uma pressão. Que é aquela pressão que machuca quem tá ouvindo. Porque ele é elite. Ele sabe o que ele tá falando. E ele é médico. Então, além de elite, ele é o quê? Ele é Deus. Olha, eu poderia acabar esse programa sem a primeira posição. Porque essa já valeu como primeira. Mas vocês estão ligados com a primeira posição. Então, vamos lá. Na primeira posição, vou comprar um conversível. Manda pra mim essa, André. A mulher tá o quê? A mulher tá de novo. Você vai calçar isso. Você vai calçar isso. Você vai calçar isso. É isso que eu quero falar também. Pode vir aqui. Não existe. Você vai ter ouvido? Não. 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 Olha aqui, mais um belo exemplar. Que coisa maravilhosa. Olha como eu tô feliz de gravar esse programa. Como eu tô assim, olha, eu tô leve, tô tranquilo, eu tô ótimo, tô me sentindo muito bem. Porque isso aqui, ó, isso aqui é um açaí batido com banana de Brasil. Porque isso aqui mostra que tá todo mundo certo nessa história. Pandemia, Rio de Janeiro, que a situação do Rio tá tranquila, né? O Rio tá com comando ótimo lá, prefeito, governador, todo mundo, gente boa, gente do bem. E aqui, todo mundo no barzinho, sem máscara, confraternizando entre amigos. E aí passa um carro conversível com duas mulheres de biquíni sentadas em cima do carro. E aí a pessoa que tá no barzinho se achou no direito, que ela está no direito, de jogar uma garrafa na outra. E aí a outra aqui tomou a garrafada, se sentiu no direito de vir e dar dois tapão na cara dela. Tá todo mundo certo nesse vídeo. Não tem ninguém errado. Porque era pra tá todo mundo na rua mesmo. Tá calor, gente. Verão chegando, Rio de Janeiro, Rio 40 graus. Cidade Maravilha da Beleza e do Caos. É isso que diz a música? Eu não sei. Mas olha que maravilha. Isso aqui define muito bem o Rio de Janeiro. Define que, olha, que coisa boa. Que momento legal que a gente tá vivendo em 2020. E aí o mais legal é que isso na internet virou briga de torcida. Porque tinha gente que tava do lado da mulher que deu a garrafada. Tinha gente que tava do lado da moça de biquíni que tomou a garrafada. Maravilhoso. Tinha gente xingando o cara do carro. Tinha gente xingando o pessoal que tava no bar aglomerando. Olha, a internet também, ela vem aqui só pra agregar, só pra acrescentar as coisas pra gente. E aí eu vi muitos comentários assim. Pô, o cara tem um puta carrão e quer ficar ostentando e tal. Aí na hora que o carro vira a rua, na hora que ele sai, eu parei pra prestar atenção em qual modelo. Esse carro é um Peugeot? Aí mereceu a garrafada, né? Bom, então é isso, senhoras e senhores. Vou ficando por aqui com mais um episódio dos White People Problems durante o isolamento. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Me segue lá no Instagram também, no arroba o Murilo Moraes, que lá eu tô postando mais conteúdos e agenda de shows. Inclusive, dia 16 de outubro, um dia depois do meu aniversário, tem o meu show solo no Acústico Business. O link pros ingressos tá aqui na descrição e tem o apoia-se do canal também. A partir de 5 reais você consegue contribuir pra eu continuar fazendo esses programas aqui. Muito obrigado a todo mundo que já tá contribuindo. Os nomes já estão passando aqui no rodapé. E o esclarecimento que eu queria fazer é sobre isso aqui, ó. Uau! Luana Piovani mostrou em seus stories que recebeu flores de uma pessoa misteriosa que apenas assinou o presente como MM. Curiosa, a atriz disse no vídeo. Gente, eu ganhei uma flor hoje. Que coisa linda. E vocês não sabem o que está escrito. Uma flor mesmo solitária continua linda. Companhia pra você. Beijos, MM. Gente, pelo amor de Deus, alguém me conta quem é MM. Em seguida prometeu. Tá merecendo um beijo na boca de língua. Quero saber quem foi. Eu queria esclarecer aqui, antes de tudo, que não fui eu, porque sou muito bem casado. Não tenho porquê ficar mandando flores pra outras mulheres, apesar de que Luana é rainha. Então isso aqui seria flores até em sinal de admiração, em sinal de respeito, em sinal de tudo que ela representa pra este programa aqui. Então pode ser que tenha sido eu. Mas Luana, se você estiver assistindo isso agora, eu só admiro você, admiro o seu trabalho. E eu quero muito que você seja muito feliz e que você consiga encontrar um grande amor. Beijos do MM. Então é isso, rapaziada. Até a semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Falou, tchau. Murilo, o que só é esse flor pra Luana Piovani? Não tem nada, não. Não fui eu, não. Tô acabando aqui. Falou, acabou. Pra mim, aniversário de casamento é qualquer merda.